Ele é super especial pra você comemorar o Halloween com uma mesa linda como essa. Gente, a mesa tá muito legal! Eu não tinha visto de perto ainda. Tudo bom, minha linda. Tudo e você, lindeza? Tudo e joia? Ai, borrei um pouquinho da sua teia. Não faz nada. Me desculpa. Ó, tá? Mas tá linda ainda. Agora a gente beija do outro lado. É, agora sim. Pronto. Agora sem problema. Menina, que mesa maravilha. Obrigada por tudo isso, antes de mais nada, né? Que isso, que isso. Fiz com o maior carinho. Agora você ficou sujinha com a teia. Não tem problema. Olha aqui esse bolo! Gente, que demais! Esse é pra um chá da tarde de Halloween. Basiquíssimo! Gi, que demais! E os olhinhos? Tá muito legal. Cadê? Cadê os olhinhos? Dá licença. Ai, meu Deus do céu! Eu não tinha visto isso! Gente, essa mesa a gente precisa degustar tudo. E degustar visualmente, inclusive, né? Porque tá tudo muito legal. Ah, não! Ah, não, Giovana! Tô chocada! Olhem esses dedos! Isso é biscoito? Bem bonitinho, né? Biscoito, biscoito. Gente, chega da aflição! Ai, que demais! Eu amei. Ai, que bom! Amei! Você arrasa! Depois a gente explora mais essa mesa. Claro, claro! Eu tô chocada! Não, a ideia desse bolo tá maravilhosa demais. Boa, né? Um chazinho da tarde, porque o bolo é simples. Mas é um chazinho da tarde de Halloween com uma faca em cima. Pisa, fala sério! E aquilo é o quê? É um ganache branco? É um ganache branco que eu coloquei corante de chocolate só pra dar essa... Ai, essa coisa é horripilante para o bolo. Que legal demais, gente! Ai, que gostoso! Que bom que vocês gostaram! Amei! Vou amar mais ainda quando a gente estiver na mesa. Mas a gente ama aprender também. Então, bora já anotar os ingredientes pra aprender a fazer esse pavê de chocolate especial pra esse Halloween, pra esse dia do Saci, pro que você quiser comemorar hoje, tá bom? Vamos lá! Primeiro pro creme. O que você vai precisar? 200 gramas de creme de leite, 400 gramas de doce de leite. Pronto, já gostei. 30 gramas de chocolate em pó, 300 gramas de chocolate amargo derretido e uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Aí, pra montagem do pavê, você vai precisar de 500 gramas de bolo de chocolate pronto e amassado, que pode ser aquele lá, né? Pode, compradinho no mercado. Se a mamãe não tiver tempo hoje de fazer um bolinho... Pode comprar pronto. Pode comprar no mercado. E balinhas de goma, confeitos diversos, aí você coloca a gosto, né? O que você tiver em casa. A imaginação vai além. Inclusive, falando em imaginação, tem várias ótimas ideias que você trouxe, gente. Vamos guardar um pouquinho pra daqui a pouco. O suspense, o suspense. Um pouquinho pra daqui a pouco. Eu gostaria de pedir desculpas, que eu estou com uma balinha na boca, porque eu estou com um pouquinho de tosse, então só pra... Ah, não esquenta a cabeça. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fica tranquila. A gente movimenta as asinhas dos morceguinhos pra chegar aqui na cozinha, movimentando as vassouras. Ai, que gostoso. A gente começa como esse pavê maravilhoso, hein? O que eu faço, tá? A gente quer agilidade na cozinha. Sempre. Então o que eu vou fazer? Colocar o chocolate, pode ser o fracionado, a cobertura, pode ser o que vocês quiserem, tá? E o creme de leite. Então o que nós vamos fazer pra poder ajudar? Vou misturar os dois juntinhos aqui. Você vai derreter no micro-ondas? Derreter no micro-ondas, tá? Pra ficar um pouquinho mais rápido, certo? Certíssimo. Você pode fazer, mentira? Vai de 30 em 30 ou pode colocar um direto? Um direto. Um direto? Aí, enquanto isso, eu vou só dar um toquezinho. Primeiro eu queria, assim, agradecer a todos por estar me assistindo. Ah, limpeza. É sempre um prazer imenso eu estar aqui na Gazeta. Esse pessoal aqui não existe, gente. E olha, obrigada a você que está em casa. Com toda certeza, obrigada. A gente que agradece. E com toda certeza, a turma em casa também está te agradecendo por estar aqui compartilhando generosamente mais uma receita deliciosa com eles, né? Muito obrigada. Muito bom. Aí aqui, gente, o que que é? Sabe aquele bolinho de chocolate que você gosta? Qualquer receita, qualquer massa de chocolate que você tiver em casa ou que você puder fazer, assim, aí você vai esfarelar um pouquinho. Essa receita é tão rápida. Você não tem a massa. O Halloween é hoje. Você quer fazer uma festinha hoje pras crianças. O que que você faz? Sabe aquele bolo? Aquele do pacotinho. Do pacotinho? Hã. Tem várias marcas, vários preços. Você pega o bolinho e esfarela também. Exato. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Mas aquele bolinho também, gente, é assim, ó. Pegou o fuê, uma tigela, juntou tudo ali, ó. Mistura tudo e vai pro forno. E se alguém não tiver alguma receita de um bolinho, me chama que eu passo uma receitinha fácil. Ah, legal. Fechou? Vamos lá. Já derreteu? Acho que aqui já deu. Eu só vou colocar aqui embaixo para proteger. Então, o que que aconteceu aqui? Aqui eu estou fazendo meia receita, tá? Pra ir mais rápido, né? Só pra ir mais rápido, tá? Os dois. Venho com o chocolate em pó ou cacau, se você tiver. Esse que você tá usando é o quê? Esse é chocolate em pó. Chocolate em pó? 35% que eu estou usando. Tá. O doce de leite, eu vou colocar por cima do chocolate pra gente não se sujar. Tá bom? Eu já te sujei a golinha, né? Imagina. Ah, era muito. Então, vamos lá. Doce de leite. Gi, que doce de leite eu posso usar? Qualquer um. O que você compra pronto, o que você cozinha, aquele da latinha, o doce de leite que você faz na panela. Qualquer doce de leite é legal. Qualquer doce de leite é bem-vindo na nossa vida. Essência de baunilha. A minha é a minha amarelinha, que depende um pouquinho da marca que você compra, tá? Essência de baunilha. Essa é perfumada, essa é a marca boa. Eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar, você vai provar e vai me falar se é ou não é. Sabe aquele bombom dos Alpes? É que eu não posso falar o nome. Sei, aquele dourado. Dourado, que parece que ele foi feito numa forminha de brigadeiro. Aquele lindo. Isso. Que a gente gosta há anos, há décadas, super tradicional. Esse nosso creme é aquilo. Ah, você jura? Eu falo que é um creme dos Alpes. É, porque, eu não sei, é marca registrada. A gente não pode falar de creme alpino. Não, não. Não, já falei mesmo. Qual que era mesmo? Creme alpino? Não pode chamar ele de creme alpino? Não, não pode. E olha a textura que fica. Então, o que vai acontecer? Você precisa levar pra geladeira? Não. Eu quero ele nessa textura mesmo, assim, ó. Dá pra ver? Nossa, gente, que creme lindo. E ó, quanto tempo eu demorei pra fazer? Nada. Um minuto. Olha aqui, ó. Essa textura. Agora, se eu quiser ele um pouquinho mais firme, eu coloco na geladeira. Se eu quiser uma mousse do creme dos Alpes, eu coloco um pouquinho de chantilly e misturo aqui. Tá. Aí já está uma mousse. Ah. Perfeito? E ele serve pra recheio de bolo? Serve, se você deixar ele mais firme. Hum. Por que que eu tô falando aqui agora que eu não gostaria dele muito firme? Porque eu não vou colocar calda. Hum. Então, ele, dessa, assim, ele fluído, assim, ele vai aderir na massinha do bolo. E o bolo tem os furinhos, não tem? Que você esfarelou. Ele vai entrando nos furinhos do bolo. Tá. Então, fica assim, todo envolvido no creme. Não, ele que vai molhar o bolo. Ele que molha. Entendi. Vamos começar a montagem? Vamos. Olha que demora. Gente, é sério? É só montar agora? Só montar. Não é possível que é tão fácil essa receita. Só isso. E se alguém tiver dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora. Que bacana. Eu vou usar a manga. Não, não é necessário. Você pode ir colocando em colheradas. Ah. Mas eu vou usar a manga pra facilitar. Tá. E depois eu vou dar dicas de decoração. Tá? Tá bom. E aqui também, gente, é mais fácil com a manga pra você que vai vender. Porque, olha, esses potinhos aqui, ó, são potinhos de alegria. Quanto tempo dura? Qual a validade desse... Cinco dias. Cinco dias dá pra vender bem. Isso é refrigeração. Na geladeira, né? Se você congelar, ele dura dois meses. Então, assim, eu tenho três propostas diferentes. Do mesmo pavê. Ali eu coloquei em copos. No... O que passou agora na TV. São em copinhos. Aqui são em mini tacinhas. Deixa eu só... São em mini tacinhas. Opa. Ah, é aquele potinho. Isso, é um potinho que você tampa. A tampa dele vira a base... E é um fácil venda show. Da tacinha, ó, que legal. Lá na mesa, nós temos uma taça. Se você quiser fazer uma sobremesa, se tiver uma família grande e quiser fazer uma sobremesa... Aqui, ó. Tem a tacinha ali. Olha que lindeza. Com os topinhos de bolo, ó. Acho tão bonita ela falar lindeza. Ai, gente, incrível. Muito incrível. Agora, essa receita que você passou aqui com essas quantidades, quantos potinhos desse pode render? Dá uns 18 para 20, mais ou menos. Olha, bastante. Ele rende muito. Dá... Ó, é só você fazer as contas de quanto de material você utiliza. Você usa 400 gramas de doce de leite, 200 de creme de leite. Então, vai dar mais ou menos uns 900 a 1 quilo, mais ou menos. Só de creme. Só de creme. Mais o bolo. Mais o bolo. E esse potinho cabe quanto? 200 gramas? 200 ml, mais ou menos? 200 gramas? Menos. Menos, 150? De creme, menos. Mas ele dá uns 150. É, no total, né? No total, 100. Legal. Aí, no total, seria 150 gramas, porque a gente vai pesar porque tem o bolo, tem o creme, tá? Legal. Ó, então eu não vou colocar tudo, tá? Só para mostrar para vocês. A Luciana Souza, já que estava adorando aqui, ó. Que graciosa, chefe. Estou adorando. Manda um beijo para essa gracinha, a nossa Hebe. Ah, eu ouvi isso. Não, é porque eu participei de um reality e lá eu era a Hebe do programa. A Hebe da Confeitaria. Inclusive, eu até vesti o vestido da Hebe. Eu sentei... Ai, até repia. Ai, meu Deus. Ai, que legal, gente. Eu até sentei no sofá da Hebe. Olha! Foi, assim, uma coisa linda. Que homenagem, que bacana. Que homenagem. Ó, eu vou só para mostrar para vocês. E aquele creme ali que é um pouco mais clarinho? Ah, eu fiz antes e aí eu trouxe só para vocês verem a consistência. Você misturou com o chantilly para virar mousse? Não, não. Eu bati na batedeira. É o mesmo creme? É o mesmo creme. Batido. Se você bate na batedeira, a tendência, o chocolate, ele muda um pouquinho de cor. Nossa, deixa eu mostrar isso. Ai, se você provar, você vai ver que ele tem o gosto do tal. Ah, e olha a consistência disso. Assim, fica bom também para rechar bolo, hein? Nossa, maravilhoso. Olha isso. Eu sou apaixonada nesse creme. Eu vou ter que provar. E ele é diferente, porque assim, é chocolate, ok, mas ele vai doce de leite. É. Quem não ama doce de leite? Eu. Eu amo. Sou suspeita. Amo muito. Eu vou pegar com a mão. Ah, não, eu tenho colher aqui. Então, vamos lá. Muita gente mandando beijo para você. Você é a Marcela Barreta. Ai, ela é uma linda. Muito linda. Eliana também. E eu gostaria também de mandar um beijo. Eu posso mandar um beijo? Claro. Primeiro para minha filha, para o meu neto, meu marido lindo. E meu Pedro, querido, meu filho. E para uma pessoa muito especial para mim. Ela chama-se Aida Rufino. Ela é uma pessoa que tem um coração desse tamanho. Ela está lotada de trabalho, mas para o que tem para ajudar os outros. Ah, que legal. E assim, ela trabalha com papelaria personalizada. Meu, ela faz cada coisa linda. Um beijo, Aida. Você é muito querida. Beijo, Aida. Foi ela que gentilmente fez essas... Nós não nos conhecemos pessoalmente. Ah, tá. Eu que fiz tudo. Foi você que fez. A gente se conhece por telefone. Entendi. E assim, o que a gente precisa, ela para o que está fazendo. Que legal. Beijo. Aida Rufina, você é uma querida. Beijo, Aida. Que legal. Ó. Simples, 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 Rê. A Camila está dizendo, agora o meu email não ia fazer nada, mas agora partiu cozinha. Bora, Camila. Bora. Vamos lá fazer. Manda foto para a gente. Que gostoso. Eu vou fazer só dois para a gente ter tempo de fazer a decoração. O que você acha? Acho ótimo, porque aqui não tem segredo, né? Vamos tirar daqui, vamos fazer o negócio, render o assunto aqui. Isso. Deixa eu tirar esse potão daqui. Vamos render o assunto aqui para Camila, para Marcela Barreta, para todo mundo fazer, para Aline Medeiros, para todo mundo fazer aqui um docinho esperto hoje. Todo mundo que quer ir para a cozinha agora, aproveita e depois manda a foto para a gente do docinho pronto, compartilhe, né? Uma sugestão, sempre que você cortar uma manga de confeitar, joga isso fora na hora. Nossa, é verdade. Para que teima e entrar no produto do cliente. Ó, joguei. Ó, eu não vou colocar calda nem nada, tá? Direto esse creme maravilhoso. Direto. Ah, deixa eu ver o nome dele ou del Robert. Robert Schumann quer saber o seguinte, como faz para deixar esse creme exatamente na consistência do bombom dos Alpes? Tem como? Olha, aí eu acho que é mais um pouquinho industrializado, né? É, deve ter alguma outra substância. O doce de leite, eu acho que ele tem que caramelizar bem, para depois deixar como o bombom dos Alpes. Ah, informa. Porque, é, ou eles usam alguma essência no chocolate que te dá esse sabor. Na íntegra, eu não sei responder, mas, assim, pensando, eu acho que ele poderia ou usar a essência ou um doce de leite mais firme. Tá. Mais firme mesmo. E, de repente, se ele usar esse creme para rechear um bombom, só faz a casquinha de chocolate, coloca esse creme dentro, fecha e, ó, bombom dos Alpes. Eu dou como sugestão, eu dou como sugestão, deixar esse creme passar a noite na geladeira, para que ele fique firmezinho, tá? Tá. Ó, pessoal, a gente sigo, assim, encerra com o bolo, para quê? Para que ele pareça que é a terra. Sabe aquela terra, assim, com as mentes? Sim, aquela. Sabe aquela? Que a gente brinca de botar a mão. Isso. Ai, que gostoso. Tranquilo até aqui? Muito. Mais do que eu imaginei. Caso tenham dúvidas, por favor. Superou minhas expectativas na tranquilidade, ó. Pronto. É isso. Por quanto a gente pode vender, será? Olha, hoje, como é Halloween, tá? Valoriza. Os 12 reais, mais ou menos, você vende tranquilo. E geladinho, tá? Eu deixei ele em temperatura ambiente, para que ele faça essa entradinha aqui, ó. Se você pegar o outro lá, ele entrou no meio do bolo, então ele misturou o creme. Tá vendo? Mas o ideal é fazer geladinho. E, ó, independente do Halloween também, você pode vender, você coloca um daquele bombom aqui em cima, depois. Entendeu? Você faz um face-venda, você pode fazer um brigadeiro daquele bombom. Fica, ó, maravilhoso. Parece que o creme tá enterrado mesmo, né? Então. Mas com esse hippie aqui, que eu adorei, vamos ensinar a fazer? Vamos. Bora lá. Então, vamos no hippie primeiro, deixa eu só colocar esse daqui de 30 segundos, você pode fazer a sua gentileza. Enquanto isso, olha que gracinha. Você vem com aquelas minhocas que a criançada adora. A minhoquinha. Saindo da terra. Saindo da terra. Bacana, né? Pega uma coisinha que você tem. Topo de bolo. Topinho de bolo. Hoje o pessoal tá vendendo muito essas coisinhas aqui. Tem até loja de festa, né? Isso, isso. Pronto já. Ó, ele sai. Gente, que gostoso. Eu adoro o Halloween, gente. Vocês não tem noção do que a gente apronta em casa. Preciso mostrar essa. Essa tá muito fofinha. Olha essa aranha. Gente, olha que incrível. Ai, que divarei de quatro pernas. Achei o máximo. E você fez com aquela bolacha que a criançada também é louca por ela, né? Isso, isso. Esse nós vamos fazer, nós vamos matar dois em um agora. Tá, vamos lá. Tinha um saquinho aqui. Ó, chocolate branco. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, eu não sei o nome, mas é da tumba que é escrito rip, né? É, como é que chama isso? É aquele escrito da lápide, né? É, da lápide, né? Da tumba. Eu peguei um saquinho pequenininho, porque eu vou usar pouquinho agora, tá? Então vamos lá. Derreti o chocolate branco. Vamos colocar aqui o trem. E sempre legal ter chocolate branco pra fazer decoração. Gente. Porque aí você tendo as cores, né? O corante pra chocolate, você faz muita coisa. Você não pode usar o corante normal, aquele em gel, tá? Isso você não pode, mas os outros corantes pra chocolate que contém a manteiga de cacau, tranquilo. Então vamos lá. Aí eu tenho a bolachinha aqui, certo? Certo. Aí eu venho. É que assim, a pessoa tá sem óculos, né? Então vocês me perdoem, tá? Mas assim, tudo na vida valeu a intenção. Sempre. O médico fala pro meu marido, quanto mais você colocar o braço pra frente, mais ferrado você tá entendendo. Porque não pode acabar a extensão do braço, né? Aí você faz um furinho, joga o trenzinho fora. Mas é um furinho. É um trisco. É. Sabe um trisco? Furinho de agulha. Isso. Aí você vem com a bolacha, o sabor que você tiver da bolacha, tá? O que eu peguei essas, que eu acho essas tão baratinhas e o formato dela é muito bonitinho porque parece a lápis mesmo, né? Parece mesmo, né? Então vamos lá. Dá pra ver? Deixa eu só... Quem que vai mostrar aqui? Vamos ver. Eu vou afastar todo mundo aqui. Olha, gente, eu tô emocionada. Eu tô tremendo um pouquinho. Esses dois aqui estão atrapalhando? Então vamos lá. Não, essa música ainda tá deixando a gente tensa pra ver você escrevendo esse hippie aí. Hippie é... São as iniciais, né? Do Rest in Peace. Que é o Descanso em Paz, em inglês. Ó, deu até pra fazer os pontinhos e falou que não tá enxergando. Ah, se você sem enxergar faz isso, imagina enxergando. Mulher do céu, olha que belezinha, perfeito. E aí, pra coisa ficar mais chatinha, eu vou pegar uma colherinha. Faz de conta, vamos brincar de faz de conta, acho que eu não tenho... Ah, eu tenho ali. O quê? Se você puder pegar uma lápide seca... Essa aqui, tanto faz, né? Isso! Você cortou um pedacinho? Cortei. Tá. Obrigada, Rê. Imagina. Faz de conta o quê? Aí você vê... Não, é que eu ia brincar de faz de conta de tal chocolate ser. Ah, tá. Aí você vem com uma geleia de morango e joga assim, ó. Não parece uma sanga? Ai, meu Deus do céu! Ou você joga o sangue no bolo? Teve um crime no cemitério, gente! Tem sangue na lápide, meu Deus do céu! E tá aqui. Lindo, gente, lindo! Assustadoramente lindo! Agora, eu queria muito mais pra vocês. Ensina rapidinho fazer esse aqui, dá tempo? Dá tempo? Dá. O que que é isso? Ah, esse é aquele... Aquele estiquezinho salgado? Isso daqui faz tempo que eu não vi, porque era da minha infância na escola. Comi muito. Olha esse tempo! Só que esse vai ter que ser rapidinho pra ter uma vez. Então vamos lá. Você pega a bolachinha, tá? Ela tá molinha aqui. Você vai, ó, tchum, corta. Gruda. Gruda. Direto no recheio dela. O recheio ajuda a grudar, tá? Pronto. Olha só, com um dá pra fazer um monte. Assim. E aí você vem com um pouquinho de chocolate. Eu vou colocar um pouquinho do creme, tá? Só pra ajudar o assuntinho nosso aqui, tá? Pra ajudar a colar? A colar. Mas você pode colocar o chocolate que ele fica mais firme. Fechou? Fechou. Aí você vem com esse daqui. Com chocolate branco. Pra fazer o olhinho. E faz os olhinhos. Ah, é só fazer uma bolinha. Ah, mas aí não tem segredo também, né? Acho que tá. Ah lá, faz as bolinhas. Depois vem com o pretinho em cima. Pronto. Se você não tem habilidade pra fazer o olhinho, ou no caso não tem outro chocolate, pega um pedacinho da bolacha. E acerta aqui o olho. É que eu tô com diluva, tá? É, diluva fica mais difícil. Aí vem... A precisão, né? A precisão é terrível. Mas ela vai ficar assim, ó. Eu vou te mostrar. Muito legal. Fantástico, Gi. Certo. Certíssimo. Espero de coração que tenham gostado, porque eu fiz assim tudo com muito carinho, pensando em vocês. Será que a gente gostou? Vamos ver. Eles já estão na mesa? Já estão na mesa, os que a gente vai provar? Pode ser, pode ser aqueles, pode ser esse. Então vamos colocar nos pratinhos? Vamos. Olha que espetáculo, gente. Fala sério. Pra uma pessoa só, demais, né? Ah, você tá bom. Marabéns. Eu tô ótima. Boa, graças a Deus. Vou ficar melhor ainda. Nós estamos em quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Estamos em seis. Aqui, ó. Esses aqui também. Ai, eu gosto de tudo. De doce, de travessura. Da nada, hein? Jorge Petty, você ficou. Jorge Petty veio. Muito bem. Tem alguma coisa de mexerica? Fechou todos? Não. Faltam dois, por favor. Faltam dois. E o que eu mais gostei é que são ideias simples. Aqui, por favor, Gi. Ideias muito simples. Fantástico, né? Muito simples. Olha ali. Ali você fez com pasta americana, aquele fantasminha, Gi? Sim, sim. Muito obrigada. Que gentil. Dá licença. Que legal. Esse do pé. Obrigada, bruxona. Nossa. Tem que ser, né? Ele não cuida só de pet, ele cuida de senhoras. Fazer uma massagem aqui, ó. Obrigada, meu amor. Obrigada. Sabe o que que é isso? Ciúmes com enciumada. Eu também achei. Com enciumada. Olha aqui, essa faca é pra você, tia. Obrigada. Você viu isso? Eu pirei nesse olho também. No olho? Esse olho? Nossa, muito legal. Esse olho que é um beijinho. É um beijinho. É um beijinho. É um beijinho. Hoje eu vou com o meu olho. Ele tá com chocolate. É assim, o que que eu quis... Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá com a gente. Que noca, gente. É muita infância isso. Espero que goste. Fiz com o maior carinho. Olha só. A gente sabe, querido. Você é muito legal. Ah, meu Deus. Olha aí. Bom, mãe. Ai, que barulhinha. Essas barulhinhas são muito boas. É o sabor do chocolate dos Alpes. É mesmo. Não é? É. Que creme maravilhoso, Gi. E esse sanguinho também, né? Essa geleia boa. É uma geleia de morango. Tia, e aí, Tia? Nossa, eu tô super... É a mesa que eu tô super combinando. É, a senhora tá perfeita pra essa mesa. Não tô combinando, menina? Aqueles dedos são o quê? Esses com sangue? São biscoitos, bolachas. É assim, eu quis fazer uma mesa que eu atendesse tanto o público adolescente que adora um sanguinho, uma coisinha mais, né? Tipo o olho com o garfinho cravado. E quis também fazer pros bebês, que são os fantasminhas, esse fantasminha, o bogeminho. É assim, o Halloween, tanto a criança como o adolescente, pode brincar tranquilamente. É verdade. Os adultos também. Adorei, adorei. Muito bom. Façam contato com essa maravilhosa. Comece agora a seguir no Instagram, no arroba chefe Giovanna Reis. Você vai escrever chefe com F mudo e Giovanna com dois Ns, tá bom? Arroba chefe Giovanna Reis. E você aceita encomenda disso tudo, Gi? Tudo. Tudo. Pra hoje eu já não consigo atender mais. É. Eu tô bonita. Ai, eu quero um botar um olho. Eu atendo bastante. Acho que é um bom jeito de encerrar um programa de Halloween, não é? Isso. Assim, ó, partindo um olho ao meio. Ô, Tia, deixa o trato chegar aqui, ó. A gente sobe crédito com o olho. Aqui, ó. Corta, vai lá. Três e... Uh! Ah! Ah! Ah!